Voltamos à religião judaica, essa religião que a história puxa tantas pessoas que hoje é tão comentada, filmes, novelas, isso vai aumentando e eu vejo a importância de colocarmos verdadeiramente o que é. Para isso, convidado o nosso Paulo Maltz, que é o responsável pelo diálogo interreligioso da FIES. Vamos conversar? Estou aqui à disposição de vocês e de quem nos assiste. Então, vamos lá. Nessa fase do Programa Médico por Religião, nós estamos falando das obrigações, no caso, eu acho que o termo é esse, dentro da religião judaica, desde a geração da criança até o dia de sua morte. Todas as obrigações que ela tem dentro da religião. Por muita coisa que a gente vê em filmes e TV, a gente vê que é muita coisa, né? O povo de Deus, como vocês são chamados, vocês têm realmente muitas obrigações. Carregamos uma responsabilidade grande. muito grande. E eu quero dizer que eu particularmente admiro. leio muito e uso muito, para quem assiste o programa sempre, em outras religiões, quando a gente está conversando, justamente porque eu leio muito e assisto muita coisa a respeito da história de vocês. Então, quando a gente está falando em outra religião que toca nisso, como semana passada, quando a gente falou da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, então, a gente foi falando dos doze búfalos, e aí eu sabia a história. História de louco, né? A gente foi falar na maçonaria e sabia. Então, a responsabilidade de vocês é muito grande, porque vocês flamam por outras religiões, né? É, porque, na realidade, a nossa religião judaica ponta 5.784 anos, né? Quer dizer, nós falamos desde a criação do mundo, né? Mas, aí, outras religiões acabaram saindo da nossa religião, né? Se originaram na religião judaica, como o próprio cristianismo, Jesus Cristo era judeu e viveu na antiga terra de Israel, né? E, a partir dali, se criou o cristianismo e outras mais vieram muito se pautando pelo código de ética, pelas regras que existiam na época, que eram os da religião judaica. É, inclusive, essa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele deixou claro que ele segue o cristianismo e a religião judaica, que estão dentro dessa margem. Então, vamos começar. Vamos. Bem, existe alguma coisa especial quando a mulher fica grávida na religião judaica? Não, com relação à mulher grávida, absolutamente não. Os cuidados normais de uma mulher grávida e tudo mais. É feita alguma comemoração? Não necessariamente, não necessariamente. A gravidez é uma benção, e é uma benção, acredito, que para todas as religiões, e não menos abençoada para a religião judaica. A geração de filhos, a procriação, é um dos pilares da religião judaica. Crescei-vos e multiplicai-vos, já dizia a Bíblia, né? Já diz a Bíblia. Não vamos aqui falar de Velho e Novo Testamento, porque tem uma divergência em torno disso, então vamos ficar só na Bíblia. Então, exatamente, a proliferação, quer dizer, a criação e a geração de filhos é muito importante. Inclusive, na religião, não é permitido se evitar filhos. Muito pelo contrário, é uma benção gerar filhos. É literalmente uma benção. Você vê que os mais religiosos, os ortodoxos, normalmente, têm inúmeros filhos. Cinco, seis, sete, dez, vários filhos. Porque é uma benção, é uma ordem divina de gerar filhos. Certo. Mas, então, nascimento dessa criança. Bom, vamos começar. Nascimento dessa criança. Já temos uma obrigação logo no oitavo dia do nascimento, que é o que a gente chama de Brit Milá, que é a circuncisão, conhecida como circuncisão. Circuncidão, quer dizer, mas é a circuncisão quando se corta a parte do prepúcio e da criança aos oito anos de nascimento, perdão, perdão, aos oito dias de nascimento. Certo. Lógico. Que é um acordo de vocês com Deus. Exatamente. Se vocês lembrarem, Moisés, Moisés não, Abraão levou Isaac para ser sacrificado no monte. E no exato momento do sacrifício, Deus mandou um carneiro para que ele sacrificasse o carneiro. Isaac era recém-nascido e foi exatamente para demonstrar a fé que Abraão tinha em Deus. E ele levou seu próprio filho, o único filho, gerado por Sara, para o sacrifício. E na hora, Deus mandou o carneiro, ele sacrifica o carneiro e Deus determina que ele seja circuncidado. Certo. Então, ali, já é aos oito dias de nascimento. Certamente que se a criança não tiver saúde para isso, vamos deixar bem claro, a vida está acima de qualquer coisa religiosa. Vale mais você salvar uma vida do que cumprir um mandamento religioso. Seja ele qual for, a vida está acima de tudo. Então, você pode descumprir qualquer mandamento se for para salvar uma vida. Isso também está nas Escrituras, na Torá e tudo mais. Então, esse é um dos mandamentos. Então, se a criança não tiver saúde para isso, adia-se até que ela esteja em condição. Então, logo já, aos oito dias de nascimento. Ali começa. Começa a primeira fase. A primeira fase. Quem participa dessa circuncisão? Normalmente, tem um padrinho, vamos dizer assim, uma pessoa que carrega a criança, o pai, a mãe. E é um encontro meio que familiar. É um ato religioso, mas normalmente nós fazemos uma festa. A criança é levada. Na comunidade faz-se uma festa. Chama-se os mais chegados na família. É um grupo pequeno, não muita gente, mas para participar desse ato. E quem efetivamente faz? Tem pessoas que são treinadas, estudam para isso. A gente chama de Schoichet, que é a pessoa que está habituada a fazer isso, que faz isso normalmente. Lógico que hoje, com o avanço da ciência, tem médicos, os médicos urologistas, muitos deles, a pessoa que faz tem que ser Coen, quer dizer, da tribo de Coen, que são os sacerdotes. Não pode ser uma pessoa nem da tribo de Levi, nem da tribo de Judá. Os Levi servem aos sacerdotes. E Judá é o povo geral. Então eles têm que ser Coanim, Coen. E só um Coen pode fazer. Então, se a pessoa é médico, urologista e Coen, ele pode fazer. Tem uma reza específica que é feita na hora e é feito o corte. E faz-se o curativo. E a criança vai chorar, obviamente. Mas não vai lembrar do que aconteceu. Eu não me lembro do meu. Isso é feito com o menino? Com o menino. Com a menina, nada. A menina tem uma cerimônia. Quer dizer, a princípio não teria, mas hoje em dia faz-se uma cerimônia quando vai se dar o nome. Vai se dar o nome judaico. Então, ali faz-se uma cerimônia para apresentação à sociedade da filha recém-nascida. Mas não é uma obrigação religiosa. Certo. Qual seria o segundo passo? Bom, tirando que... Bom, tem vários mandamentos a seguir no dia a dia. Mas o filho homem, quando faz 13 anos, ele vai estudar, vai seguir a infância dele normalmente. aos 13 anos, ele faz o bar mitzvah, que é a maioridade religiosa da criança. A partir dali, ele já conta como uma pessoa, como um ser, para compor o que a gente chama de minyan, que é o grupo mínimo para que se proceda a uma reza real. Então, ele já conta como uma pessoa em termos religiosos. Ele atinge a maioridade religiosa aos 13 anos de idade. ali ele é chamado pela primeira vez às escrituras sagradas, vai ler um trecho, uma poção da... É isso que é verdade. Vai ler um trecho. Se lê a Torá... Ele já é chamado, a gente chama de subir a Torá, porque a gente sempre chama de subir a Torá, porque primeiro você se eleva e fisicamente falando, você sobe mesmo, porque sempre a Torá está no lugar mais alto. Então, você sobe, vai a Torá, você lê o seu trecho de acordo com a sua data de nascimento, tem um trecho específico. Você lê aquele texto e ali você é dado como já uma pessoa com a maioridade religiosa. É um dia muito importante. É muito importante. É uma festa. Faz-se uma festa tão grande quanto um casamento. A comunidade normalmente faz. Isso para quem tem condições. Aqueles... Pode fazer só uma festa religiosa na sinagoga, não há necessidade de festa, mas normalmente o povo judeu é festeiro, gosta de festa. E a gente faz uma festa para celebrar a maioridade religiosa da criança. E ali, independente, tem uma cerimônia religiosa, que é mais fechada, e a seguir tem uma festa que chama-se convidados e faz-se um jantar ou coisa que o vale. Bem, para vocês... Isso para o homem. Para o homem, né? Então, antes de você falar da menina, eu queria só fazer uma vírgula e dizer que para vocês que estão acompanhando, coincidentemente, a idade para a maioridade. Assim como na judaica, assim como na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, assim como os barrais e assim como os muçulmanos. Também a mesma idade? A mesma idade. Olha só. Então, eu creio que seja porque vocês formam... São todos abrahâmicos. Sim, as religiões abrahâmicas seguem porque... Exatamente. Não tem o que dizer. O que deva seguir. E para a menina? Para a menina, é aos 12 anos. Isso tem a ver com a idade da puberdade, quando você sai da primeira infância e vai até na adolescência. Então, tem tudo a ver. A idade é estipulada em razão disso. A menina, aos 12 anos, ela tem o que se chama Bat Mitzvah, que é também uma cerimônia religiosa. Ela se torna, teoricamente, mulher naquela altura, religiosamente falando. E também tem uma cerimônia, faz-se a sinagoga, faz-se uma régua especial. E tem a sua festividade também, a sua celebração. Os ortodoxos têm algumas coisas mais rígidas, mais diferentes. Então, quando a menina faz essa idade, ela já começa a usar a peruca ou não? Não. Não. Ainda não. Porque, por exemplo, para os muçulmanos, a menina já começa a usar o rijab. Então, nesse caso, ela ainda não é obrigada a usar a peruca. Não, não é obrigada. Tá. Então, vamos lá. Então, nós fizemos 12 anos. A partir da primeira menstruação, aí sim que ela começa exatamente a usar. Perfeito. Se proteger. Que é uma forma de se resguardar. Exatamente. Não é isso? Perfeito. Agora, essa criança, até ele chegar a 12 anos, até fazer essa leitura, ele já vem estudando essa história? Bom, tudo é muito relativo. Depende da educação que vem de casa, tá? Os mais ortodoxos. Os filhos frequentam a sinagoga diariamente, já sabem de cor e salteado todas as escrituras e estudam isso todo dia. Frequentam escolas ortodoxas, que têm as aulas de religião judaica, têm as aulas até de hebraico e tudo mais. Então, eles já estão dentro do métier. Agora, aquelas famílias menos ortodoxas, a criança faz um curso específico, um curso específico para esse momento. Tem um professor, as sinagogas disponibilizam um rabino que ensina a criança como faz, porque a leitura da Torá não é a simples leitura. Ela é cantada. Ela tem notas que ela é lida de uma forma diferente como o hebraico tradicional. Não é simples leitura. Ela tem entonações, tem subidas e descidas. E isso tudo está marcado no texto. E só quem conhece muito bem o texto sabe exatamente como proceder a essas entonações. Então, esse menino tem uma preparação. Tem uma preparação. Então, não é uma coisa que ele vai chegar no dia. Ele estuda meses, que tem aula duas vezes por semana. Ele vai se preparando desde cedo. E eu acredito, como você disse muito bem, Tito, e é verdade, que vocês são muito festeiros. Então, eu acredito que quando está próximo dessa data, a família é a organização de uma grande festa, de uma grande data. Sim, não tenho a menor dúvida de que a família organiza uma grande festa, convida todos os amigos, parentes e tudo mais. Faz uma festa realmente para celebrar essa maioridade religiosa. Não tenho dúvida. Seria a confirmação da continuidade da tua geração dentro da sua religião? Tudo. Quer dizer, publicamente, a sociedade, você apresentando. Ao grupo da comunidade, a sociedade judaica como um todo, sim. Mas a continuidade se dá independente disso. Vai se passando, a tradição se passa de pai para filho, não exatamente nessa época ou nessa época. Lógico que você, para ser considerado um judeu completo, você tem que ter feito a circuncisão e tem que fazer o bar mitzvah. Senão, você não é considerado judeu. Teoricamente, você não casa religiosamente falando se você não tiver feito, o rabino não te casa se você não tiver feito o bar mitzvah, se você não tiver feito a circuncisão. Se você for se converter, eventualmente, alguma pessoa queira se converter ao judaísmo, tem que passar pela circuncisão, tem que passar pelo bar mitzvah. Porque senão, você não chega, você não vai ser um judeu completo. Você não vai adquirir uma exigência religiosa, não tenho dúvida. Você casa na sinagoga, bonitinho, com o rabino celebrando a cerimônia, se você tiver feito, cumprido essas duas obrigações. Não tenha dúvida disso. Bem, chegamos aos 12 anos, não adianta ficar curioso, mas nós vamos ao nosso intervalo e já voltamos. E abrançou o... overcome Doce E E E a